Vai galera, essa casa não tem nem lâmpada. Nossa, é aquela casa meio de pobre que ainda tá reformando essa... Vim pela rede do Mavi, primeira vez que eu vejo uma live sua. Obrigada, James. Eu gosto desse nome, James. Eu já tive um gato chamado assim. Tem até um lobisomem na minha casa. Gente, dá pra cozinha aqui, por favor? Palito salgado, vamos comer um... Nossa, tá todo mundo morrendo aqui. Eu sei que eu gosto de vocês, mas não morram. Eu vou ficar com pena se esse doginho morrer. Deixa eu dar uma ração aqui pra eles, que é sim. Eu tenho o pote infinito, mas como tem bastante gente aqui, pode deixar o doginho dormindo hoje aqui dentro de casa. Apesar que eu não gosto de cachorro dentro de casa, mas... Pode ficar. Eu baixei... Nossa, eu meio que não, né? Será que... Ah, não. Ele é um cachorro grande. Ah, o de som chato lá. Ah, que inferno. Ai, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça. Ai, gente, eu comandei você. Tá vendo? Os caras não fazem o que a gente pede. Vai, vai, vai assar o bagulho. Vai, tá todo mundo morrendo de fome aqui. Feito, é a pia do banheiro. Vocês já gostam de... É, tem um furo aqui. Como é que eu mando esse maldito embora da minha casa? Tentar distrair, provocar. Tentar se comunicar. Eu acho que tá bugado. Eu tenho que usar um código pra desbugar ele, mas... E a preguiça, né? Tá ficando meio preocupada, mano. É que tá com código aqui de mais pessoas. Tá bugando tudo. Agora chama o cabaré aí pra comer. Chama o cabaré aí pra refeição. Ah, chama o cabaré pra comer. Isso tá todo mundo morrendo de fome, vai. É o palitinho de salsicha. 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 Vai, salgado. É, salsicha. É, vai, vai comer. Vai, vai, vai. Só uma pessoa trabalha nessa casa. Vai lavar o banheiro na pia. Vai lavar o prato na pia do banheiro, como de costume, né? Mesmo se eu for colocar na cozinha, eles vão fazer isso. Nossa, o cara se queimou. Tomando sol aqui. Eita, o povo tá na jacuzzi. Oh, vida boa. Legal, né? Eu queria fazer uma casa assim. Morando, o cachorro fugiu. Não tem cama, o povo vai dormir na jacuzzi. Só porque tem um moleque na cama. Olha, acabaram com a comida. Só sobrou uma caneca. Na verdade, o cachorro não morreu. Ele só fugiu, só. E eu não tenho computador pra trazer de volta, mas... Eu tenho a razão do cachorro e o miserável não comeu. Eu não entendi. Vamos assar outras coisas? Brownies? Não quero saber de mais gente, não, na minha casa. Não aguento mais. Ah, o Gunter tá aqui. Versão humana do Gunter. É, mas ele tá com... Violão, né? Não... Na verdade é a guitarra, né? É, convido o Gunter pra entrar aí. Esse é o pai dele, né? Com certeza. Fabiano. Ah, que ótimo. O cara queimou a comida. Vem aqui e todo mundo comeu. Ah, o Jay tá inscrito no meu canal? Obrigado, Jay. Mas, nossa, eu nem cuido tanto assim do meu canal, infelizmente. Tô chupendo de novo. Cara, já botei um monte de lag aqui pra trabalhar e ninguém tá querendo... É foda, né? Como é que eles vão trabalhar sendo que... Não, o cachorro tá perdido. Sendo que eles não podem nem descansar, né? Coitados. Ah, aqui tem sistema de beliche pra comportar tanta gente assim? Acho que tem. É... Cadê? Aí tem aí, cadê? É, a beliche aí tem que colocar uma embaixo, se não me engano. Ou só tem uma opção. Acho que só essa. Nossa, botei a... Caramba, ela tá comendo o cachorro. Não tem dinheiro aqui, aí o cachorro vai só. Eita. Pode pegar tudo? Ah, meu Deus do céu. Vai, vai. Aí. É que tem como multiplicar. É, o negócio veio e... O meu é de baixo. Isso aqui é um batalhão de gente, né? É caso brasileiro mesmo, pra comportar muita gente. Porque o mundo é pobre e não tem onde morar. Nossa, fizeram a comida aqui, nem chamaram os caras pra... Será que tá tão ruim isso? Ah, tava cozinhando aqui, mas... Não, só tinha um só. Hihihi. É que não tem como alimentar todo mundo. Não tem como... Ih, caceta, não tem chuveiro nessa casa. Esqueci de botar. Mas tamo sem dinheiro, e agora? É, vamos nos comportar com chuveiro aqui, né? Comunitário, né? Nossa senhora, que lag da porra. Minha rã, tá tomada minha rã. Ai, tava sem chuveiro aqui nessa casa. Cadê? Cadê? Oxi, bugou, hein? Gente, eu vou... De sempre tá uma desgraça, hein? Tá toda... Ah, ir pra casa, vai. O cara vai morrer, mano. Tá todo bugado aqui. Nossa, imagina que alguém tiver filho aqui nessa birunga. Vamos adotar uma criança. Será que o leque vai desbugar? É o que vamos descobrir hoje. Ah, tem que jogar com um molde de... Toda hora desbugar os caras, porque senão eles morrem. Ah, tô com pena dessa galera. Ah, deixa eu fazer o código aqui, vai. Ah... Iniciar o objeto. Removir da família. Não, acertei. Graças a Deus. Iniciar. Matar. Matar, coitado. Tá, vamos reiniciar o cara aqui. Pronto. Calma. Você vai sair dessa, amigão. A gente fez um prato bem delicioso aqui. Peraí, peraí, peraí. Acho que é melhor usar o... Já o código de necessidade mesmo. Se tiver aqui, né? Porque o cara tá péssimo, né? Truco de necessidade. Se tiver, quer dizer... Ah, feliz. Pronto. Eu tava zoando com o Mavi ontem. Que nessas horas... Eu sinto saudade de passear com meu cachorro, mas meu cachorro morreu. Ai meu Deus, follow. Foster. Ei, Foster, gosta de Sims? Eu travo aqui, tô fazendo meus personagens, mas isso aqui é só uma família de código que eu fiz pra colocar mais de 8 Sims, se não me engano, né? Eu achei que no The Sims 2 foi bem mais fácil de fazer o código de mais 8 Sims no jogo. Só que como, né? Eu já disse, o Windows... É... Eu tô com o 11, mas era o 10 que eu já tava jogando. É... Fica crashando o jogo, é muito chato, mano. Infelizmente, tava bom lá jogar. Não tava ruim, não. Eu acho que o negócio não demora pra salvar. Só tô... Ó, zoou mesmo. Ó, ó. Fecha, vai. Aí fecha, em nome de Jesus. Jesus Cristo, fecha. Nossa Senhora, Jesus amado. Olha, eu perdi tudo que eu tava fazendo, desgraça. Nossa, mas eu tava tão bonitinho. Ah, eu tenho que fazer tudo de novo. Pelo menos... É, eu acho que é culpa daquele Slack que tava bugado ali. Trapalhou tudo, minha vida. Deixa eu ver, tem... 3, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tá passando dois Sims já. Só acho que vai ter que anunciar o cachorro perdido aqui de novo. Cachorro. Ah, alguém quer ir comigo na cidade? Que esteja com uma estamina boa aqui? Bem, essa é a casa deles. É, bem chique, né? Porque tava antes, né? Ah, só tem a família... Ah, não. Minha família tá aqui. Meu Deus, o telhado tá a todos os lados. Nossa, nem sabia que a gente tinha 3 filhos e gato. As músicas do Sims 4 é tão chato. Uau, o telhado tá todo bugado, senhorita. Bateando na porta. Vamos ver se o cara tá aí. Nossa senhora, minha casa... Não reparem, gente. Tava bagunça, abeldo. Olha só quanto pego de gato. Ah, conheço aqui minhas crianças. Ah, Melora. Sim, é o nome da minha filha que eu quero botar um dia. Eu entrei? Ah, tá. Só passar devagar aqui. São 6 horas? Não tá cedo. Só dar uma apresentação amigável aí com umas crianças. Tá com um velho bem esquisito. Ah, esse aqui sou eu. Só que eu tô meio gorda aqui. Eu não faço exercício. Na verdade, são 3 gatos, eu acho. Animal, animal. Ah, tá assim pra ficar mais... Ih, a parede tá... Ih, parece que tá sem pintura. Animal, tá sem ração nessas vasilhas, hein? Tá comendo tudo, né? Os seus animais gordos. É um persa. E tem um sininho na cabeça. Só que tá bem sujo essa casa, hein? Pô, ninguém limpa, não. Um mini jardim aqui. Ah, até agora entendi porque aqui não tem trilhado. 4 filhos, não é 3. Cadê o outro gato? Meu Deus, mataram o outro gato. Ah, pelo menos a mulher tá gostando da visita. Essa aqui tá aparecendo mais comigo atual do que eu ali. Que é essa franjinha. Caramba, o povo tá... Tem uma caixa de som em cima da mesa porque eu acho que deu festa aqui. Eu esqueci de tirar. Ah, a gente tem um terceiro filho, essa criança aqui. Nossa, um sambar. Tá bom, todo mundo sambar. Ah, não. Ah, não. A visita tá ali. Ah, eu tô comendo mesmo. Olha. Por quê? Diz pra mim por quê. Uau, eu queria um espetinho desse aqui. Eu não gosto muito de casa pequena, não. Eu tenho agonia. Eu sempre vim em casa pequena lá, antes. Ah, aqui o quarto das crianças. Tem abelhas porque, pelo amor de Deus, né? Quanto filho, né, mulher? Vamos ver o quarto adulto aqui. Ah, sem pintado, de novo. Pelo de gato. Acho que tem... Ah, medalha. Mas tá aí, vocês já conhecem a minha casa. Quer dizer, minha e do Mave, né? Tanto que até tá um nome aqui, ó, do Mave. Ó, na vera. Tá brincando com os gatos, né? Porque na casa tem um cachorro, né? Mas é um cachorro perdido, né? Cara, essa casa tá mais da hora do que a outra lá. Vocês morariam com 10 pessoas na casa? Nossa, exagero. E eles nem são família. Quando é que o nosso cachorro vai voltar? O Carlinhos volta. O Carlinhos voltou. Eu só fui falar. Ei, Carlinhos. O Carlinhos tá precisando de um banho. A gente não tem banheiro aqui. Ah, Carlinhos. A gente sentiu sua falta, né? Só porque não tinha ração no prato. Você fugiu. Coisa feia, hein? Achei o mais aleatório que eu peguei do menu. É, vai se não foge mais ou... Vira a lata. Agora que a casa tá mais ou menos completa, né? Não tem todos os itens que eu queria, mas tá ok. E agora eu vou fazer... Ah, eu do jogo, no caso... O cachorrito, o homem e o humano. Ela tem cama lá em cima, eu prefiro dormir aqui. Bem, a Carlinhos é um lobo, então... A raça mais parecida com o lobo, acho que é um husky, né? Vamos pintar agora. Deixa branco aqui. Uma cor só. Agora eu tenho que lembrar como é que faz pra pintar, né? Minhas bochechas fogosas. Parece até um husky isso aqui. É um branco na barriga, aí vem pra cá. Difícil pintar com o mouse, né? Porém, de vez em quando parece um guaxine. Então agora vamos fazer um detalhezinho no... Uns acessóriizinho bem fofinho. Não, tira a coleirinha. Paninha fofinho. Cara, paninho de banana. Ai, meu Deus. Sim, eu fazendo eu mesma, não disse. Mas cara, essa de banana tá engraçado. Ah, de roupita. Meu Deus, eu tô apaixonado. Tem um coletinho. Um coletinho rosa, que fofo. Ela é ativa. Sim, pode... Aventureira, com certeza. E... É brincariano. Ih, eu misturei sem querer. Prova. Gente, eu não sei se eu vou fazer a casa da Paninha agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL